Música Rapaz, não tem palavra para dizer não. Música O calor é muito forte, são 10 quilômetros, 5 vindo, 5 vindo e a gente realmente sente. Música E essa é uma daquelas imagens que a gente vendo assim, de cima, conseguem ser ainda mais bonitas. Música O senhor já topou com onça de frente? Já, já tenho topado. Música Eu já vou trabalhar de roça aqui, aí eu já vim aqui tomar banho. Música Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus, boa sorte. Vamos começando agora o nosso programa. E hoje um episódio pra lá de especial. Nós estamos no centro-oeste do Brasil, norte do estado de Goiás. O município é Cavalcante, o povoado Engenho 2, onde vive o povo Calunga. Tá vendo esse lugar maravilhoso? Apenas uma das atrações do nosso programa de hoje é a Cachoeira de Santa Bárbara. E falando o nome da Cachoeira de Santa Bárbara, eu já vou me justificar por que eu tô molhado. Gente, vamos ser sinceros, né? Chegando num lugar desse, vendo um poço desse, como não mergulhar, como não tomar um banho sensacional, um banho gostoso, um banho delicioso. Mas temos mais atrações? Temos a Cachoeira do Candaru e temos também a Cachoeira do Ave Maria. Além, claro, das histórias do povo goiano, muita história legal, que você vai ficar feliz da vida. Ah, vai aprender hoje também sobre ervas medicinais do Cerrado, você vai adorar. E os sabores de uma culinária goiana sempre marcante. Vá preparando, assista o programa de hoje com papel e caneta na mão. Você vai anotar o nosso roteiro e vai vir visitar esse pedacinho de Goiás. Chegando aqui, assim como eu, você vai lá logo dar um pulo nesse poço maravilhoso. São muitos os motivos pra você aí, do outro lado da telinha, ficar ligado no nosso programa. Afinal, é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Vem, coloque o Dendê na mochila, vem pra Aratu e vamos viajar. Então vem, coloque o Dendê na mochila, com o Matheus, boa sorte e vamos passear. No último episódio do Dendê na mochila, a gente mostrou. É impossível não se apaixonar pela visão da Cachoeira do Segredo. Essas formações de rocha, elas vão se assemelhar ao solo da lua, né? Estava fazendo uma vigília lá perto de casa e apareceram duas luzes, uma atrás da outra. Quando entra, sente. E já sente a energia, que aquela pessoa tá com energia muito. Continuamos exibindo as belezas da Chapada dos Veadeiros, tendo como ponto de apoio o município de Alto Paraíso de Goiás. Nessa expedição, além do nosso produtor de externas, Hermerson Manuel, o famoso chocolate, e de Luciano Lima, repórter cinematográfico, também nos acompanham os guias Rodrigo Ferraz e Ricardo Semen, amplos conhecedores da região. Recentemente as regras mudaram e o acompanhamento obrigatório de guias para a visitação do parque não está mais ativa. Só que fica uma dica para quem nos assiste. Numa caminhada longa como essa, e tendo tanta informação sobre o cerrado e a composição natural do caminho, um condutor ou guia é um investimento super válido, e que vai deixar o passeio ainda mais incrível e seguro. O calor é muito forte. São 10 quilômetros, 5 indo, 5 vindo, e a gente realmente sente. A gente dizia que deve estar fazendo aí seus 34, 35 graus, um sol de 1h30 da tarde. Mas a gente devagarzinho chega lá para mostrar um lugar que eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar bastante. Quase todo o subsolo da Chapada dos Veadeiros é cristal de quartos. O cristal de quartos é a única rocha natural que isso é provado cientificamente, que ela tem energia, ela absorve energia e solta energia. Então essa placa de cristal no meio do continente, virado para o universo, ela troca energia com o universo. Nós, os seres humanos, somos feitos de energia também. Então como a gente está em cima dessa placa de cristal, a gente é um filtro dessa energia que o nosso continente, que é essa placa, troca com o universo. No caminho, o pau doce, com sua casca macia que oferece energia, uma árvore típica da região que foi muito usada pelos garimpeiros como alimentação em tempos difíceis. Na medicina popular, a sua goma é usada contra a tosse e o chá das folhas é espectorante natural. O cerrado estava florido em nossa visita. Flores que ajudam a colorir as paisagens e também são importantes no ciclo natural do ecossistema local. E essa que lembra um buquê na cor branca, você já viu em alguma de suas andanças pelo Brasil? O nome dela é Paripalan, muito conhecida como chuveirinho. Suas flores são pequenas, bastante chamativas, formadas na primavera e sendo bastante duráveis. Outra planta bem interessante é essa aí. E como ela vai interessar muita gente, vamos deixar o nosso guia Ricardo explicar sobre ela. Essa é a vergateza, essa é uma planta muito importante para os nativos, o pessoal da região usava essa planta, ela substitui o viagra. Então, muito antes da medicina inventar o viagra, a gente já tinha o viagra natural, a gente chama de viagra do garimpeiro. Vos peço licença para lhe contar um caso meio coisado, escrito, falado e produzido por um matuto sertanejo em pleno estado de Goiás. Me alembro de Leobino, um velho com arma de menino, nascido no meio do cerrado. Sempre deixou de lado o remédio muito invocado e do mato tirou sua cura. raiz, raspa de pau, folha, flor, caroço, fruto e até semente. Pois, meu amigo, dor de dente, Leobino curava era no mato. O velho Leobino dizia furar em até colchão. E não duvido não, porque um dia eu duvidei do que ele dizia e ele mandou ir procurar a minha tia. Ah, velho descarado. E dizia vim do mato o chá da virilidade. Pois fique quieto, pois se na cidade souber da novidade, Leobino vira rei, a artarquia inter-artoridade. Uma das mais fotogênicas cachoeiras do Brasil. Até parece que ao ver nossas câmeras, a cachoeira do 120, no contexto dos saltos do Rio Preto, resolveu sorrir e se enfeitar para sair bem no retrato. E a gente fala retrato tanto por ser sertanejo e trazer as palavras das raízes, quanto pela multiplicidade de seu significado. Na imagem, o que se vê é um retrato de Brasil, das belezas que a gente encontra por cada canto do nosso país. Retrato das riquezas naturais que até parecem feitas à mão. Retratos de quem, como sempre digo, faz poesia em silêncio, com as rimas naturais em cada detalhe da natureza. Um retrato de simplicidade, tão perfeito que é o retrato que queríamos na parede da sala de casa. Operadora Segredo. Não é propaganda não, é de verdade. Você que vem aqui procura o homem, que o homem sabe tudo dessa Chapada dos Veadeiros, dessa região aqui do Goiás. Conhece bem e você vai gostar da visita. Falando em visita, onde é que nós estamos agora? Nós estamos no cartão postal da Chapada dos Veadeiros, a cachoeira de 120 metros do Parque Nacional. Atrás da gente é a Serra de Santana, acima o leito do Rio Preto com a cachoeira de 80, e logo ao fundo aqui é a cachoeira de 120 metros. É uma de 120 e uma de 80? O salto de 120 metros e o salto de 80 metros, duas cachoeiras. O cartão postal do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. O cartão postal do Parque Nacional e da Chapada dos Veadeiros. Vou fazer uma coisa aqui agora, peço licença aqui para você, porque eu gostei desse chapéu, queria ver se você... Fiquei bem, Luciano? Nosso cinegrafista falou que eu fiquei, que eu fiquei bem, gostei. Inclusive vou levar esse chapéu aqui para as próximas viagens. Se você tiver nos assistindo, nos acompanhe, você vai ver esse chapéu voando pelo Brasil. Fica aí uma aprovação. Quem vem nessa trilha, a cachoeira dos 120 e dos 80, não pode tomar banho? Não, não pode tomar banho, é só para Mirante. Mas tem outras cachoeiras nesse circuito que a pessoa pode tomar banho? Sim, com certeza. O Parque Nacional tem diversas cachoeiras. Aqui nesse pedaço a gente tem uma cachoeira com banho e há corredeiras em cima que são piscinas no leito do rio que também dá para tomar banho. O outro passeio do Parque Nacional são duas cachoeiras com áreas ótimas para tomar banho. E agora vamos fazer uma coisa para deixar o pessoal de casa. O pessoal já viu algumas imagens aéreas, mas agora é hora de voar e conhecer de cima a Cachoeira dos Saltos. As águas do Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Tocantins, ganham nesse ponto um daqueles lugares de beleza cênica ímpar. Uma composição natural que impressiona. Muita água ali atrás, a Cachoeira dos 80, também conhecida como Garimpão. E essa é uma daquelas imagens que a gente vendo assim, de cima, conseguem ser ainda mais bonitas. Quem vem aqui em Goiás, eu acho que tem que vir aqui nesse parque. E você olha essa natureza e se sentir vivo, sentir que você está num lugar maravilhoso como esse, é prazeroso. É um rio que tem a coloração da água um pouco escura, devido a alguns minerais e matéria orgânica, mas é um rio ótimo para tomar banho e um poço bem grande, um lugar bem aberto, muito bom para tomar banho. Um dia como hoje, muito quente, essa água aqui é maravilhosa. Vem vocês também conhecer aqui, que vale a pena, vocês vão adorar. Não é por acaso que as Cachoeiras dos Saltos são os destinos aqui no parque mais procurados. É realmente um local incrível, a natureza aqui é esplêndida. A Chapada dos Veadeiros é um daqueles lugares que a gente encontra pelo Brasil e cria um caso de amor à primeira vista. Eu tenho certeza que as lembranças que a gente bota na nossa mochila nessa expedição vão ficar pra sempre. A-C-A-L-P-A-L-E-A-N-E-H-O-N-E-G-E-A-N-E, Amém. 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 Chegamos ao povoado em Engenho II, principal localidade do sítio histórico e patrimônio cultural Calunga, que possui 237 mil hectares no norte do estado de Goiás. Em meio às construções simples, num clima essencialmente rural, conhecemos Cirilo dos Santos Rosa, de 62 anos, líder comunitário e amplo conhecedor das histórias locais. Fomos à sua casa para uma visita, e quando ele me disse que era pai de 13 filhos e tinha 50 netos, não teve como não ficar surpreso. 50 netos, seu Cirilo? 50 netos. É neto demais? Ah, mas isso é novidade, não. É novidade? Não, não é novidade, não. Não é não, né? Não, aqui por Calunga não é não. E como é que foi criar 11 filhos? Foi difícil? Não, foi nada, é difícil não. Onde come 1, come 10? Come 10, e onde come 10, come 20, né? E agora onde come 20, come 50, que é 50 netos. De volta, com certeza. Se o senhor então for fazer uma reunião de família, é 50 netos para botar dentro de casa, 11 filhos, um bocado de nora. Isso. O senhor tem que alugar um galpão. É, tem que alugar um galpão. Mas assim, aqui é difícil reunir todo mundo, né? O povo Calunga vive na localidade há cerca de 200 anos. A região é considerada o maior quilombo do Brasil em extensão territorial e engloba os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre. Um povo trabalhador, característica plena de quem mora na região. Antigamente, na minha época, 8 anos de idade, a gente já sabia puxar a enxadinha. Não que os pais colocarem para trabalhar, não, né? Era a influência de cada um mesmo, né? Porque na época minha não tinha escola, né? Aí os criançados queriam ir para a roça para se adivistir, né? Ah, então o senhor começou a ir para a roça com 8 anos porque o senhor quis. É, porque eu quis, eu gostava de ir para a roça. E como até hoje tem muitas crianças aí que gostam de ir para a roça, outros já não é chegado à roça. Mas assim, os que gostam de ir, quer ir passear, não é mais assim para trabalhar como no meu tempo, não, né? E como todo bom contador de casos do interior do nosso país, ele tem uma história de onça que é no mínimo curiosa. Rapaz ia para a roça, né? E aí ele ia com os cachorros. Aí os cachorros correu, correu um trem, né? E lá era a onça. E aí ela, os cachorros é o seguinte, o cachorro, ele é companheiro do dono, né? E acontece que agora, muitas das vezes, ele traz o perigo para cima do dono, né? Ah, porque a onça não gosta do cachorro. É, não gosta do cachorro. E aí ela correu os cachorros, os cachorros correu ela, né? E aí ela virou nos cachorros, estava muito perto, ela virou nos cachorros, o cachorro correu para cima do dono. E aí quando ela viu o dono, ela botou para cima. Ah, a onça pulou para cima do dono. É, passou para cima do dono, né? Aí ela levantou, ela levantou e ia bater a boca na cabeça do dono, do rapaz, né? E aí o rapaz bateu as duas mãos, segurou ela pelo pescoço, sim, segurou ela. E aí os cachorros juntaram nela, cunhou nela, mordendo ela. Aí ele empurrou ela para lá, jogou para lá e ele correu. E aí os cachorros ficam lá brigando com ela. E ele? E ele vazou. Ao arrumar sua mochila, seu Joseli coloca dentro dela as vivências e experiências de quem há 24 anos guia turistas pela região. No rosto, além das marcas do tempo, carrega o sorriso de quem vê a sua comunidade virando destaque nacional pelas muitas belezas naturais. Viúvo, pai de seis filhos, avô de dez netos. Além de guiar, também é agricultor, planta arroz e feijão para consumo próprio. Em suas histórias, uma das mais marcantes, negativamente, foi a picada de uma cobra jararaca. Na época, não pôde ir ao médico. Tomou raízes do cerrado, sobreviveu, mas até hoje sofre dos rins. Iniciamos os primeiros passos pela mata. Estamos indo rumo à Cachoeira do Candaru. E além de ser o Joseli, nos acompanham a guia Rita Tertuliani, o guia Valdivino Maia e nossa equipe, formada pelo Emerson Manuel, produtor de externas, e Luciano Lima, o nosso repórter cinematográfico. Em nosso caminho, as árvores nativas formam uma farmácia natural. São muitas as plantas com propriedades medicinais. A copaíba é um bom exemplo. A árvore é predominante nas regiões amazônicas e auxilia no tratamento de amidalite, reumatismo, dores musculares e é um excelente expectorante antissépico e antitetânico. O Alcaçuz, mais à frente em nosso caminho, ajuda no tratamento de bronquite, catarro, conjuntivite, feridas, furúnculos, prisão de ventre, resfriado e úlceras gástricas. Já a sucupira tem ação analgésica, diminui a inflamação muscular e é bom contra as úlceras. São muitas plantas e a última que a gente separou para mostrar para você é a Macaúba, uma palmeira que pode chegar a 25 metros de altura. Sua polpa e a farinha retirada de seus frutos são ricas em vitamina A e beta-caroteno e podem ser usadas para fazer suco, sorvete, bolos, pães e doces. Criado no Cerrado, seu Joseli faz uso de algumas receitas do mato diariamente. Eu aprendi um remédio muito bom para coluna e os índices. Aí todo dia, cedo até eu não tomo não, mas na parte da tarde eu tomo chá de pau-brasil com a farmácia inteira. Se eu posso estar sentindo dor, daí a pouco eu sinto o corpo. Eu dormeceu, daí a pouco eu estou bom. Mas é remédio, o remédio do Cerrado, que nós falamos, a medicina do Cerrado é o seguinte. Às vezes a pessoa pensa que vai tomar ela agora, aliviar a dor. Mas ela é o seguinte, ela dá efeito com oito dias. Se você já sente o problema, se você tomou, deu bem, você tem que tomar ela todo dia. Porque você não vai sentir que ela dor mais, sabe? Paramos nesse ponto para falar com você de casa sobre esse tipo de vegetação, conhecido pelos calungas como capoeirão. Esse lugar, há um tempo atrás, foi roça, como essa que você está vendo no vídeo agora. Perceba os tocos que ficam nessa plantação. Por aqui, toda a agricultura é manual, nada mecanizado. O que é usado é a inchada, a foice e o machado. E eles deixam esses tocos. Cultivam essa terra por três, quatro, cinco anos. Depois abandonam e vão para outro lugar. Os tocos que ficaram vão voltar a crescer. E com quatro, cinco, seis anos, vão se regenerar. É um reflorestamento natural. Uma prática bem consciente do povo calunga. Se engana quem pensa que na comunidade de Engenho 2, a única atração é a Cachoeira Santa Bárbara. Existem muitas outras. E o nosso programa resolveu mostrar a Candaru, que pela primeira vez é exibida em um programa de televisão. A vegetação do cerrado, a montanha exibindo pedras descobertas e a água escorrendo, da primeira à última queda, por 77 metros, formando uma paisagem daquelas que valem a fotografia. Chegamos ao local já no fim da tarde. E a sombra de um sol que ia se escondendo por entre as serras mudava a composição natural do local, mostrando as muitas faces da Cachoeira. Uma dica é você conhecer a atração entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, pois com a predominância dos raios solares, a água ganha uma coloração com tons de verde claro. Seu Joseli, o senhor é um dos guias mais antigos aqui da região. Estou. E me fala aqui uma coisa, quando o senhor era menino, já andava por essas cachoeiras? Já, eu com 8 anos de idade já andava aqui, porque meu avô trabalhava de roça aqui, aí eu já vinha aqui tomar banho, só porque ele não deixava a gente tomar banho na água, porque ele não sabia nadar, né? Ah, mas ficava nas piscininhas pequenas. É, nas piscininhas. A gente ficava, vinha essa hora, de 5 horas, 5 e pouco, era hora de trazer a gente tomar banho nessa piscininha. E me fala aqui uma coisa, quando o senhor era menino e vinha aqui, o senhor imaginava que em algum momento, esse pedacinho de Goiás, Nortão de Goiás, ia receber tanta gente para ver essas cachoeiras? Não, a gente não pensava isso. Quando a gente veio pensar, lembrar que isso ia dar algum lucro, foi uma vez que veio um rapaz aqui e veio aqui, foi tirando foto das cachoeiras e falou, com o tempo, com essas fotos aqui, vai vir um turista aqui, vocês vão ganhar dinheiro com essas cachoeiras aqui. Até, foi passado um tempo, apareceu, justamente, um turista mesmo. E agora diz, de 10 anos para cá, o trem mudou muito, mudou muito. Agora, nós deu para acreditar que o que esse rapaz falou para nós, pegou. Para terminar a nossa prosa aqui na cachoeira, nós ainda vamos cruzear um bocado aqui pelo povoado. Como é que o senhor imagina Engenho 2 daqui a 10 anos? Rapaz, eu imagino uma cidadinha, virada um povoado. Eu tenho muita fé em Deus que vai. Porque a tendência da comunidade nossa aí, a família nossa que estava ficando lá para fora, trabalhando, estão voltando todo mundo por aqui. A cachoeira aqui, eu acho ela muito bonita, cara. O mirante dela, essas duas piscinas dela aqui, são show. Eu adoro a cachoeira da Candaru, por um motivo, pelo silêncio. Só ouça o barulho da água. Ela encanta pela formação que ela tem, essas pedras gigantes, esse paredão. Quando você chega, realmente é espetacular. Você se surpreende com a queda d'água, muita água caindo, e você logo dá aquela vontade de pular na água e tomar aquele banho muito gostoso. Como a rima de um verso sempre faz bem para a mente e para o coração, a gente segue aproveitando as paisagens dos locais que passamos para fazer poesia pura e plena. Por entre as histórias do povo de Goiás e a beleza singular desse pedacinho de Brasil, vos peço licença para contar um verso, um caso sertanejo, uma rima. Paixão não é amor e amor não é paixão. E matuto que se preze leva paz e luz no coração. Eu lhe explico o porquê dessa minha afirmação. Sentimento de razão faz ter verso a canção. Paixão é bem ligeira. Passa rápido, deixa a marca e vai-se embora. O amor muito embora possa ser o que foi paixão. Tem marca, faz marca e muda-se a solidão. Dois nó de coentos, cinco goiaba bichada, três licuris cheios de larva e coco sem água dentro. É um alento, sem sentido e sem razão. Um verso de desvaneio, pegada deixada no chão. A vida é uma só e não tem volta programada. Quem insiste em fazer nada, vai sem nada levar. Se é amor, se é paixão, fogo de paia ou ilusão, é melhor viver a vida do que morrer de solidão. final do dia, a gente voltando para o carro e os mesmos dois quilômetros que descem, claro, sobem. E dois quilômetros ladeira acima, não é fácil não, tem que ter perna. E muita força. Em nosso episódio de hoje, você vai conhecer a Cachoeira Santa Bárbara, considerada por muita gente como uma das mais bonitas do Brasil. Não saia daí, você vai se impressionar com esse incrível lugar. Desde os sete anos, Januária Moreira de Sena, hoje com 38, tem o tempero e o amor pela cozinha como principal atividade de sua rotina. Aos 11 anos, começou a trabalhar como doméstica e até os 17, exerceu a atividade em troca de roupa, comida e escola. Aos 23, decidiu deixar a vida de doméstica, voltar para sua comunidade natal e abrir um restaurante para atender a demanda crescente de turistas. Quando foi que você despertou assim, você falou, vou ter um restaurante? Quando? Foi quando meus filhos comece... Eu tive... Eu já estava esperando minha quinta filha e... e estava difícil para encontrar alguém que cuidasse deles do jeito que eu queria. Eu não encontrava, né? E eu larguei a escola e comecei a fazer comida. De pouquinho. E foi indo. E foi indo. Mulher e mãe, Januária é dedicada e carrega consigo sonhos muito bem definidos. Ah, eu quero ter um carro e quero arrumar minha casa, reformar minha casa, dar uma... Salmo, uma casa bonita para os meus filhos morar. O tempero está para lá de aprovado. A comida é muito boa e a gente sente que o amor investido na receita dá um resultado muito especial. Indo à região, não deixe de comer em uma das quipoteiras locais. Bom, a gente chegou aqui agora no ponto máximo do carro. Um carro 4x4. O Divino é um dos guias locais aqui que fazem esse transporte porque você de casa vai economizar aí 5 quilômetros, não é isso? O carro percorre 5 quilômetros e daqui até a Cachoeira de Santa Bárbara 1 quilômetro, 1,200? É 1,200. 1,200. A gente vai fazer essa medição e tirar essa dúvida. O dia continua um pouco nublado mas mesmo nublado a água é clara. Isso, clara, bem clara mesmo. Vou para tomar banho gelado nesse tempo. Pronto, mas nós vamos lá mostrar esse pedacinho de Goiás, esse pedacinho aqui de Cavalcante para você. 1,200 rapidinho a gente está lá. Confesso que ao viajarmos para a Chapada dos Veadeiros existia uma expectativa muito grande para conhecer a Cachoeira Santa Bárbara. As fotos que a gente encontrava pela internet mexem com o imaginário de todo mundo e com esse sentimento povoando nossa mente seguíamos pela trilha num cenário do Cerrado que guarda surpresas e que nos mil primeiros metros não parece te levar a uma das mais famosas atrações do ecoturismo brasileiro. Mas a natureza nesse pedaço de Brasil parece brincar com uma máxima da vida que diz o seguinte Quando tiver certeza que o rumo é o correto mesmo que os indícios digam que não siga em frente e de cabeça alta. Nosso primeiro contato com o primeiro poço conhecido como Pequena Bárbara já serviu como uma boa prévia do que a gente iria encontrar pela frente. Para quem vem pela trilha caminhando pelo campo limpo e se depara com essa paisagem o sentimento é tão sem igual que mesmo que eu tente descrever não vou conseguir. Acho que mesmo pela tela da sua TV você que nos assiste deve conseguir entender o que eu estou falando. O segundo poço surpreende. A paisagem típica do cerrado Campo Limpo dá lugar a uma pequena mata fechada num pequeno trecho de rio e vendo assim do alto o poço de águas azuis se sobressai na imagem. Santa Bárbara é muito mais do que a mais falada cachoeira do Brasil no momento. É uma mistura de paisagens de sensações de sentimentos é de gerar impacto e de deixar qualquer brasileiro apaixonado por seu país feliz por termos a natureza que temos. Água transparente que escorre da serra e forma uma piscina num dos lugares mais incríveis que eu já tive o prazer de conhecer. Grande Fabiano rapaz tem palavra pra dizer não só natureza você de casa que está nos assistindo nesse momento está vendo uma das mais bonitas cachoeiras desse Brasil e olha que eu conheço de cachoeira olha que eu conheço esse Brasilzão e vou dizer pra você viu se fosse pra contar aqui no dedo dessa mão aqui as cinco mais bonitas que eu já vi no Brasil essa aqui está em ter com certeza não vou falar em qual lugar porque senão o pessoal turista o pessoal que nos assiste aturistado os telespectadores mas olha gente sensacional você lembra qual foi a primeira vez que você veio aqui? opa quase que eu quero mas pode deixar isso isso vai pro ar rapaz eu vim pra cá eu tinha oito anos de idade oito anos como é que foi você chegou aqui? família veio papai mamãe família por inteiro e quando você viu? ah é inacreditável você pensa que é montagem de foto e outra coisa não tem foto não tem imagem não tem drone voando nada que passe a energia e a singularidade do lugar não, não tem eu vi por foto e achei sensacional muito bonita é incrível mas meu amigo pessoalmente é outra coisa fantástico é maravilhoso faltam palavras pra adjetivar isso daqui e outra coisa gente a trilha 1,2 km nós medimos realmente deu isso de onde deixa o carro uma trilha muito fácil mas é muito fácil qualquer pessoa pode fazer bom a visitação é segunda segunda todos os dias segunda segunda das oito da manhã até as cinco horas da tarde pra entrar só com guia tá bom galera deixa eu ver se a água é fria vamos lá rapaz é aquela coisa pra entrar vai ser um pouquinho mas vir num lugar desse e não entrar nessa água é como ir a Bahia e não comer um acarajé essa cachoeira ela é fantástica você fica maravilhado com tanta beleza quanto é essa cachoeira quando chega toma logo aquele impacto e diz o que é isso aqui eu estou no paraíso eu acho que a palavra certa é essa paraíso eu sou nascido e criado aqui cresci aqui eu acho ela bonita eu tenho certeza que o pessoal que vem que nunca viu acho ela muito maravilhosa a energia dessa cachoeira ela é mágica você não encontra em qualquer lugar só no centro do Brasil só em Cavalcante Goiás Engenho 2 mas olha eu sou sincero em dizer pra você de casa que é uma das coisas mais incríveis um dos lugares mais incríveis que eu já vi na minha vida é a cachoeira de Santa Bárbara a energia disso aqui só quem vem realmente para sentir a trilha como eu já falei é muito fácil eu estou praticamente no meio da cachoeira e estou em pé eu tenho 1,85m então a cachoeira para todo mundo para criança para o mais velho é uma cachoeira para realmente você se divertir estamos em Goiás centro-oeste do nosso riquíssimo Brasil município de Cavalcante povoado é o Engenho 2 estou até tremendo um pouquinho de frio mas é isso gente se jogue porque o Brasil velho o Brasil é muito rico se está com pouca grana bota uma mochilona nas costas ou na barraca vem acampar graninha sobrando tem hotéis muito legais como a Aruana que a gente ficou aqui em Cavalcante então assim não faltam motivos para você se jogar se jogue se divirta porque a vida é uma só e não tem volta programada agora eu vou contar um verso para vocês ô meu baluarte você já parou para imaginar o quanto de água passaste por esse nosso cerrado cachoeira tem para todo lado rio grota lagoa ô terra boa abençoada e de bom grado farmácia não precisa remédio vem do mato comprimida que é luxo porque chá já resolve um bocado quem tem fé tem esperança quem labuta onde alcança menino mulher e criança do cerrado tem afeto acanju copaíba e buriti tem piqui macaúba e sucupira nossas matas sempre florida nossos campos vereda e roça sem falar de nossas locas onde os bichos fazem morada para de noite passear fica aí a imaginar a riqueza que nós tem isso tudo provém da natureza com beleza e com amor olha onde quer que anse for lembre sempre com afeto alegria verdadeira do cerrado brasileiro um episódio rico em imagens imagens daquelas que nos levam para esse pedaço de Goiás mesmo sem a gente levantar do sofá da sala cachoeira do Candaru saltos do Rio Preto com suas quedas de 120 e 80 metros e a incrível cachoeira de Santa Bárbara sem falar na riqueza das histórias do povo calunga que adicionam a região uma cultura rica e uma culinária de sabores sempre marcantes a gente mal vai embora de cavalcante e a mochila já fica cheia de saudades ela e a mochila Legenda Adriana Zanotto